Olá, sou Paulo Russafa, técnico de frotas do SAF. Seguimos por aqui com a nossa parceria entre o SAF e o CTTI Lab. Como já sabem, estamos trazendo a vocês dicas e curiosidades sobre o segmento da linha pesada. Neste vídeo, falaremos sobre o tema alinhamento e balanceamento. Mas, antes de começar, já é inscrito no canal do CTTI Lab? Não? Então já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. O alinhamento de veículos pesados é um conjunto de ângulos geométricos que são medidos nos caminhões, responsável por manter o posicionamento adequado das rodas e dos eixos, e deve estar incluso nas manutenções preventivas, aumentando a segurança e diminuindo os impactos negativos a não realizar esse serviço. Quando perceber um desgaste anormal nos pneus, ou ao dirigir um caminhão em uma nova rodovia plana, sentir ele puxar para um dos lados, significa que o veículo precisa ser alinhado imediatamente. Para manter o ângulo das rodas em dia e ainda conhecer suas importâncias e benefícios, você precisa começar sabendo. O que é um alinhamento? Para que ele serve? E qual a importância de manter o alinhamento em dia? Esses questionamentos são muito comuns. Vamos entender mais sobre esse assunto? O alinhamento de veículos é o ajuste onde se coloca o posicionamento das rodas e dos eixos, de acordo com a especificação dos fabricantes, e afere o posicionamento do volante, garantindo que um caminhão ande em linha reta, sem ficar puxando, e o mais importante, preservando a vida útil dos pneus. É um tipo de manutenção que deve ser monitorada e realizada por profissionais capacitados a cada 10 mil quilômetros, ou mais próximo dessa quilometragem. É recomendado também a sua verificação após a substituição de componentes da suspensão e ao pegar um impacto muito forte. Um dos principais ângulos medidos são os de convergência e divergência. Para ficar mais fácil o entendimento, vou te explicar. A convergência é quando a parte da frente da roda aponta para dentro do veículo. Já na divergência, elas apontam para fora. Imagina a ponta dos seus pés. Dessa forma, são o alinhamento. Convergência as pontas dos pés para dentro e divergência as pontas dos pés para fora. Outro ângulo de alinhamento é o caster, que nada mais é que o adiantamento ou atraso das rodas dianteiras através da inclinação do eixo dianteiro no sentido vertical. Um bom exemplo de caster positivo é a roda dianteira da bicicleta. Imagina aqui, é a frente da bicicleta. E o eixo está inclinado para frente. Ficou claro? A cambagem é mais um dos ângulos de alinhamento do caminhão. É a inclinação vertical das rodas. Quando a parte superior da roda é inclinada para dentro e é inferior para fora, seria uma cambagem negativa ou, o contrário, positiva. As consequências são diretamente ligadas à integridade dos pneus, que começam a apresentar desgastes irregular e excessivo na banda de rodagem. Porém, vale lembrar que a cambagem, como outros ângulos, tem as medidas especificadas pelos fabricantes dos caminhões. Os ângulos de alinhamento dos caminhões devem estar dentro das especificações de cada fabricante, melhorando a dirigibilidade, segurança, evitando o consumo de combustível excessivo e desgaste irregular dos pneus, aumentando sua vida útil. Então vale a pena estar sempre de olho. Uma dica. O alinhamento do caminhão é um processo simples, porém deve ser feito com equipamentos aferidos e por profissionais capacitados. Outro detalhe importante é sempre alinhar todos os eixos do caminhão, incluindo os eixos traseiros e carretas, quando houver, pois uma carreta desalinhada pode danificar os pneus do caminhão. O alinhamento é recomendado fazer parte das manutenções preventivas. Agora, vamos falar sobre o balanceamento de rodas. Balançamento de rodas é equilibrar o conjunto pneu e roda através de compensação de pesos, pois um conjunto desbalanceado provoca vibrações e trepidações no veículo. Essas vibrações ocasionam desgastes prematuros dos pneus e nos componentes de suspensão e direção, diminuindo a estabilidade, a segurança e o conforto ao dirigir. Uma ação de balanceamento na manutenção preventiva evita o desgaste regular da borracha dos pneus e a vibração do volante. O balanceamento do caminhão deve ser realizado quando? A cada 10 mil quilômetros, ou ao esvaziar totalmente o pneu, ao perceber vibrações no volante, ao substituir ou desmontar o pneu, ao efetuar consertos, por perda do contrapeso, por deformação do ar ou do pneu. Agora, vamos ver os tipos de balanceamento de caminhão. São dois os tipos de balanceamento. E, na verdade, eles até podem ser realizados ao mesmo tempo. O balanceamento estático e o balanceamento dinâmico. E existem três formas para balancear o conjunto, que são o balanceamento de coluna, a roda vai até o equipamento, o balanceamento local, sem remover a roda do caminhão, e o automático, que utilizam microesferas. Dicas importantes. Sempre que precisar sair para a viagem, realize o checklist. Deve-se verificar os itens fundamentais para uma viagem segura e tranquila, como os faróis e o nível de combustível, nível de óleo, limpador de para-brisa, retrovisores, buzinas, o funcionamento dos componentes elétricos, que são as luzes de sinalização, e itens de segurança obrigatórios, como faixas refletivas, triângulo e macaco. Bom, as informações mencionadas ao longo deste conteúdo foram suficientes para responder seus questionamentos sobre alinhamento e balanceamento? Espero que sim. Agora é só colocar essas dicas em prática para garantir o melhor desempenho e eficiência dos pneus. Gostou desse vídeo? E da nossa parceria SAF CTT e LAB? Espero que sim. Encerramos aqui esta série de vídeos. Nossos agradecimentos aos parceiros do CTT e LAB. Tem alguma sugestão de tema linha pesada ou dúvidas? Deixe aqui nos comentários. Em breve estaremos de volta. Já deixa seu like e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo.